Pessoal, estou na linha vermelha, voltando do Galeão, aeroporto internacional Antônio Carlos Jobim, ninguém chama de Antônio Carlos Jobim, está passando um trem ali, estou descendo a linha, saindo a linha amarela, descendo em direção a Leopoldina. Fui no Galeão, fui deixar dois negão lá, americano, gente boa, os caras, muito gente boa, pareciam rappers. Agora olha só, que eu estava querendo mostrar para vocês, aqui fica todo mundo assustado, que fica esses cracudos aqui, pedindo, eles esperam o sinal fechar, e aí te deixa encurralado, aí fica o maior terror. Aí o cara dá por medo, né bicho? Não é nem por... Aí o cara dá por medo, essa hora até que tem pouco, mas durante o dia, eu vou filmar a qualquer hora, Eles vêm com aquela porra de jogar água no vidro e limpar, entendeu? Tu não quer, mas ele joga de longe, faz aquele esquema, faz a pressão. Quando é carro de mulher, então, o cara deita e rola, e eles têm todo aspecto de... Coitados, né? Porra, eu também não sei se eu devo falar isso, né? Caralho, eu também falo depois... É que é chato ser encurralado, né, cara? Porra, agora tá aí. É a sobrevivência, né? Eu sou também. Tive um pensamento burguês agora, né? Pensei na gente, né? Que tem carro, que tem, né? É foda. Bom. De qualquer forma, como é que faz? Eu acho que o poder público não... O cara também ser assaltado ali não pode, né? Eles na realidade não assaltam, mas pô, criam terrorismo ali. Tá aí, não sei se eu devia até... Se era essa a minha opinião... Mudei de opinião. No meio do... É uma merda, né? A gente é foda. Hoje é 1º do 10. Já estamos chegando no final do ano. E... Estamos entrando no meio de outubro. E agora são 21 horas... E... 21 horas e 30 minutos. Por aí. Tá bom? Então é isso. Vou resolver uma parada aqui. Uma paradinha, 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 paradinha. Pior que eu vou resolver uma paradinha perto do motel, né? Não é nada disso que vocês estão pensando. É, quem gosta de frequentar esses lugares conhece bem essa área aqui. Olha o galante. Olha o galante. Galante, galante. Tá bom, pessoal? Mas é isso. Não é nada disso. Valeu. Um abraço. Tchau.